Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Fala o número, irmão Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo novamente Que saudade Fala o outro aí Ai! Fala pra cá A RAPIS! Um, dois, um, dois Dois cria da Batalha da Aldeia que não cola faz tempo Mano, isso é louco, velho Quem sabe, sabe Quem é raiz BDA sabe desses dois aqui, mano Da capacidade E se vocês não conhecem eles Vai ser um prazer apresentar essa batalha pra vocês Quem começa? Pode começar A RAPIS, vídeo pra começar A disposição DJ do França Sarta nóis! É, bomba é pisada Vai pedir vibe Aí, vem geral, vem geral Com a mão pra cima Vem geral, vem geral Ei, 80 tiros que separam o militar do militante O que cês querem ver? Sante! 80 tiros que separam o militar do militante A favela grita o quê? Sante! Demorou, nós de novo aqui Já faz tempo, por isso que eu sigo sempre Demonstrando talento Já faz tempo essa batalha Agora vou adiante Eu contra você aqui Eu já vi esse filme antes Porque cê sabe disso? A esmo Porque seu freestyle vai virar torresmo Porque o final é o mesmo Aê, vai vendo Que eles aqui ninguém te ajudam Você continua apanhando Certas coisas nunca mudam Cê pode falar que certas coisas nunca mudam Mas eu não entendi O seu free não foi verdadeiro Só que eu tô tive Steve Piller Cê se fudeu, irmão Agora eu tô mudando o meu roteiro Na moral, você não entendeu Você se ferra Sou tipo Jason E você apanha pra motosserra Tem mais um verso? Cê sabe, é rima boa Mano, nunca vai tão inverso Só que demorou Vacilão Jason não usa motosserra Ele usa facão Aê, por isso, mano Eu sou ligeiro Na sexta-feira, Casey Meu aniversário é 12 de janeiro Pode ser Até 12 de janeiro Eu tô tipo palhaço Hoje eu explodo com a seringa Da rima você se vinga Eu uso facão BR Eu te mato Pode chamar de Tiringa Sacou? Você não entendeu qual foi do verso Aê, 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 ó Yo, 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 ó O cara é o Tiringa, mano Na moral, vai vendo Então o M. Charles perguntou Se em caminho de paca O tatu tá dentro? Aê No seu Aê, parceiro Cê não era o Tiringa Acho que cê não entendeu Não, não Ninguém meteu essa notícia Precisa de perícia Freestyle tá no banco Ninguém entendeu essa notícia Você fecha com o Tiringa Nas fofocas Só se for o Charles Santos Aê Só que não Por isso vai vendo, parceiro Que cê vacilão É o Tiringa Caminha sorrindo Aê, parceiro Então quer dizer Que cê só caminha rindo? É claro que eu só caminho rindo Você sabe, mano Você não entendeu suporte Na rima não tem passaporte Eu tô rindo da vida Pois a risada vai ao contrário da morte Ai, 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 ai Aê, família Esses dois moleques aqui, mano Sem palavras, velho O Arap está maior que eu já, velho Ó, bicho tá barbudo, mano Começou com quantos anos na Batalha da Aldeia? Lembra? Uns 15 anos, parceiro Olha, mano Cê é louco E você? Com 14, mano Aê, família Da hora demais Votem aí Quem você achou Que levou o primeiro round? Bora, bora Uh Já foi? 1 a 0 a Raps Terminou do LC Começa! É isso É isso DJ do França Ai Uh Yeah Vem gerar o com a mão pra cima, família Vem gerar o com a mão pra cima Toma, toma, toma 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 Wow 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 Yeah Ei Esse filme vai ser tipo hora de terror Rima sem suporte Vamos fazer logo a trilha pra causar a sua morte Pode falar até do Jason Cê sabe que eu vou cortar sua costela e você vai até achar que é Marilyn Mason Aí irmão Você não entendeu qual dá parada Se pá amigo eu até te tiro da sacada Você não tem sacada não rima com trocadilho Pode pá dessa cultura hoje cê pagou de filho Só que nada a ver cê sabe que eu não fumo skunk Cê vai me vencer nem na história do Forrest Gump Ae parceiro você tá ligado meu mano que agora já bate em você Quando ele vê que seu oponente é o iRaps ele fala Corre LC Ae moro essa você não entendeu Meu mano agora você se fudeu porque sei que tá tentando acompanha proceder Só que você vai apanhar Sabe por que? Truta eu vou te falar Na próxima tenta você não aguenta Certeza você é que não tem pra trocar Eu quero que eu sou Forrest Gump E Fora Trump continua Ô embaçado Só que eu sou soldado É da rua Você tá ligado Você não entendeu Eu não vou ser seu fã Eu fecho com os mano da rua Eu não vou fechar com o tio Sam Eu também sou soldado tipo Desmond Doss Até porque eu faço rap Não é pra salvar até o último homem Eu tô até pelo último moleque morô? Ae você não entendeu? Mano na moral agora é comum Só que eu peço ajuda pra Deus Me dê força pra matar só mais um Você pode pedir ajuda pra Deus Seu freestyle não foi positivo Eu vou até o último homem Até o último bombo Até o último freestyle vivo Você não entendeu irmão? Cê sabe que esse é o fight? Eu tô pra morrer pelas letras Esse é o meu maior combate Vai morrer pelas letras? Não não Agora né camarada Morri pelas letras que cê escreveu Então vai morrer porque sua rima é decorada morô? Ae cê não sacou? Por isso meu mano você apanhou Agora cê tenta mas cê não aguenta Por isso a Lc eu sei que cê peidou Claro que eu vou morrer Cê não derrapa nas curvas Então descubra Na rima eu sou tipo nice Tô morto Brás Cubas Cê não entendeu o que eu tô fazendo? Mano cê sabe eu vou pro céu Sou um poeta morto muito foda Pode chamar de Big L Brás Cubas Abaixa sua bola Por isso meu mano que cê é um prego Abaixa teu ego Eu sou João Pessoa Cê quer apanhar pra qual alter ego morô? Ae por isso você não entendeu Agora deixa eu escolher Até porque meu mano já era Você sabe disso acabei com você Ae! 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 Bora, bora Demorou, demorou De 1 a 4, fala aí coelhinho Quem me viu Quem me vê Tem caminho na XP E hoje os bico sujo Quer tirar nós de playboy Nós me diz